Vai voltar pra Serena como se nada tivesse acontecido e... Vai me deixar sozinha? Ah, sozinha não, G. Agora eu tô aqui. Eu trouxe umas pessoas que querem muito ver você. Acho que se lembra dos seus pais. A única coisa que mete medo numa praga dessas é papai e mamãe. A Blair Waldorf sabe muito bem que vilões não surgem do nada. Eles se constroem por pais normalmente ainda piores que eles. Tá, é... Mãe, pai, não é nada disso que vocês estão pensando. Vocês têm que acreditar. Fica calma, George. Vai dar tudo certo. Não. Dessa vez, não, senhora. Ou não. Seus pais estavam tão preocupados, G. Eles me contaram tudo que era pra você estar no circuito hípico e trocou seu cavalo por cocaína. Foi um período muito difícil, mas já passou. Quando você foi pra reabilitação? É difícil se recuperar fugindo de carona pra cidade, roubando cartão de crédito e voando pra Ibiza. Você não viu pra onde eles me mandaram? O lugar era horrível. Era em Utah. Mas eu fiquei mais do que a Linda, sei loja. Tentamos te ajudar. Chega, eu tenho que ir embora. Georgina, para. É, fica, Georgina. Eu vou. Ah, eu já ia esquecendo. Tá aqui o folhetinho do lugar que eu falei pros seus pais. O que que é isso? É pra onde vai? Um acampamento pra meninas problema. A Blair foi um amor em indicar. Você não sabia? Eu que sou a vilã do pedaço. Diverta-se no reformatório.